Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale, já que hoje teve a atualização massiva 14.10 Tem muitas novidades aí pra comentar com vocês E olhem só, pra começar esse vídeo eu quero falar de um novo estilo que foi adicionado hoje Aí pra skin da Oblivion Quem tem essa skin na conta, como dá pra ver na tela, hoje recebeu essa variante na cor dourada Tanto pra skin, como também pra sua mochila Então isso quer dizer que a skin muito em breve vai voltar pra loja do jogo Então se você tá pensando em comprar a skin da Oblivion nessa conta, fique ligado Possivelmente ela vai voltar na loja aí já nas próximas semanas, tá? E aproveitando aqui o assunto de itens, hoje mais cedo eu mostrei para vocês Todos os itens que foram encontrados nos arquivos do jogo E eu comentei sobre esse novo pacote que vai ser lançado em breve Que contém 3 skins na versão corrupta A versão corrupta da skin da Arachne, da Insight e também do Shogun Mas um detalhe muito interessante desse pacote, como dá pra ver na tela Você vai poder mudar aí a corrupção da sua skin, né? Vou dizer assim Ou seja, naquela barrinha você coloca de 0 a 100 Ou se você quer a skin mais corrupta ou menos corrupta Quanto mais corrupta você coloca, a skin vai ficar naquela cor vermelho e preto E quanto menos corrupta, ela vai ficar na cor branca, tá ligado? Enfim, achei um detalhe bem interessante, né? Então se esse pacote for lançado, fique sabendo que você vai poder escolher A porcentagem de corrupção aí da sua skin E outra parada muito interessante que eu não poderia deixar de comentar com vocês É que como dá pra ver na tela, eu também já tinha mostrado, né? Hoje mais cedo, todos esses emoticons Que vão fazer parte do conjunto das skins dos heróis customizáveis E você vai poder colocar esses emoticons na capa dos heróis Que é a mochila deles, né? Só que olhem só, aparentemente, você vai poder utilizar os emoticons Sendo a própria mochila dos heróis Exatamente, na versão holográfica Então ali, né? Como dá pra ver na tela Você vai escolher um desses emoticons E vai ser a própria mochila dos heróis Aí na versão de holograma Eu sinceramente gostei bastante dessa novidade Mas eu não sei se esses emoticons Você vai poder utilizar, né? Sendo mochila Com todas as skins do jogo Ou somente, né? De fato Com as skins dos heróis customizáveis De qualquer forma, já é uma novidade que eu sinceramente achei bem bacana Quem sabe no futuro a Epic Games possa lançar mais emoticons Sendo mochilas na versão holográfica Então se tiver alguma outra novidade a respeito desse assunto Eu comento aqui no canal com vocês E pra encerrar aqui o assunto dos itens Eu quero mostrar a única dança que hoje foi vazada nos arquivos do jogo Como eu já tinha falado também Foi encontrado hoje somente essa dança rara Chamada Last Forever Só que antes ela não tinha sido vazada dentro do jogo E agora, né? Já tem o vazamento completo Eu vou colocar agora essa dança para vocês darem uma olhada Só que um detalhe importante É que essa dança, né? Tem uma música com direitos naturais Então eu tive que retirar, né? A música original da dança, ok? Mas enfim, fiquem agora com os passos dessa nova dança Que vai ser lançada no futuro Olhem só Então tá aí os passinhos dessa dança que vai ser lançada na loja no futuro, né? Se você gostou, já vai preparando os e-bucks aí na sua conta E agora eu quero mostrar pra vocês o novo local que foi adicionado hoje no mapa O local aí das indústrias Stark Eu vou entrar agora no jogo e mostrar tudo que tem nesse novo local Eu já volto Olhem só, mano, já estou aqui no mapa, né? Pra mostrar pra vocês esse novo local que foi adicionado hoje aqui, manos Olhem só que local gigantesco Então aqueles 15 dispositivos das indústrias Stark, né? Trouxeram o quê, manos? Trouxeram nada mais nada menos que a própria indústria Stark, né? Pro mapa do jogo Só que não somente a indústria, né? Que fica nessa parte aqui Como também uma outra parte gigantesca, ó Tem um lago ali Tem muita vegetação Então trouxe, né? Esse círculo gigantesco no mapa E fazenda frenética, né? Aparentemente não está mais no mapa do jogo Infelizmente, porque eu gostava da fazenda frenética Ficava aqui, tá ligado? Agora não tem mais a fazenda Não tem mais também o pomar, né? Ficava ali em cima Então tá aí, né? Alguns locais que foram removidos com a chegada Desse novo local aqui gigantesco Enfim, vou chegar aqui na indústria Stark, né? Pra mostrar, então Esse novo local aqui pra vocês É um local bem grande, ó Como dá pra ver E aqui, manos Eu acho que vai ter um chefe e um capanga, tá? Pelo que a galera tá comentando Já tem um Homem de Ferro aqui no mapa Olhem só Ah, e um detalhe importante Já tem, então Esses novos carros Whiplash Do Homem de Ferro, né? Que eu tinha comentado com vocês Que agora São os carros mais rápidos Que você encontra no mapa Eles são mais rápidos ainda Que aqueles Whiplash comuns Que vocês encontram, tá? Esse carro aqui, ó Ele tem um turbo diferente, ó Dá pra ver que o turbo ali no canto Tá da cor verde E quando eu aciono o turbo Ele dura muito mais E não tem gasolina É isso mesmo? É isso mesmo Esses carros aqui não precisam de gasolina Teoricamente, tá ligado? Ou seja, é uma vantagem muito, muito insana Deixa eu ver se eu pegar esse carro aqui Se tem gasolina É, esse aqui precisa de gasolina Já esse aqui não precisa Então, manos Ele é mais rápido Não precisa de combustível E o turbo ainda dura mais Ou seja, melhor carro no mapa, né? Disparado Deixa eu botar esse capanga chato aqui Nossa, até Peguei a arma errada Quase morri pra ele Mas enfim Agora eu vou tentar encontrar O chefe aqui do mapa, né? Que é o próprio Amin de Ferro Pra mostrar, então O poder mítico dele Ah, e outra coisa, manos Nesse novo local Vocês podem encontrar Novos baús, ó Esse baú aqui Da Indústria Stark Que eu também tinha comentado No canal com vocês Então vão ver Quais itens Dropam nesses baús Nossa Dropa muito item Então eles são melhores Que os baús comuns, né? Como deu pra ver, ó Caiu um escudão Um rifle Dois rifles, na verdade E mais um cura-cura Então se vocês Carerem nesse local Vocês podem encontrar Esses baús das Indústrias Stark Que dropam mais itens Que o normal, ok? Achei o Homem de Ferro, manos Achei aqui Deixa eu matar ele Nossa, bugou tudo O que aconteceu? Beleza Matei o Homem de Ferro Eu fiquei bugado No carro ali Quase que eu morri Eu vou matar ele aqui Pra ver Ó, dá pra dar um sacode nele Se eu der um sacode Que acontece Tá, mostra os baús, né? E tudo mais aqui Pelo local Que sempre acontece Bombardeiro estelar Dando um sacode No Homem de Ferro, né? Quem diria? Eu vou eliminar ele aqui Pra ver os poderes míticos Ó, o Homem de Ferro Assim como o Doutor Destino Dropa dois itens míticos O feixe único do Iron Man E também a manopla As repulsoras do Iron Man Vou pegar aqui os dois itens Pra ver então Deve ser da roupa, né? É Tá, esse aqui é aquele poder Que sai do meio, né? Da roupa do Homem de Ferro E esse aqui É o da mão Beleza Esse aqui já tinha, né? No modo por tempo limitado Lá dos Vingadores Então tá aí, mano Se você encontrar o Homem de Ferro Aqui na Indústria Stark Quando você elimina ele Você consegue esses dois poderes míticos Aí essa aqui é infinita Não tem tempo de Não tem tempo de recarga, né? Já esse aqui tem tempo aí Se eu não me engano De 30 segundos Pelo que eu vi antes Então tá aí, né? Ah, e outra coisa Aqui tem um cartão do cofre Então nesse local Você também pode encontrar o cofre Que fica a 60 metros daqui Aqui, ó, mano Entrando aqui Vocês podem encontrar o cofre do local Vocês pegam o cartão, né? Obviamente Eliminando o Homem de Ferro também E vamos ver o que tem dentro Aqui do cofre Das Indústrias Stark Vamos ver Tem mais baús Stark Mais baús Stark E aqui é o que que é? O que é isso aqui? Acho que não é nada Tá Achei que era outro tipo de baú E mais baús Stark Então aqui você pode encontrar, né? Vários itens Olha só Rift de energia Lendário Você é louco, mano Aí sim, hein? Aí sim Então tá aí, mano Esse novo local é muito grande Você pode encontrar a Capanga O novo carro, né? Que é o mais rápido Não precisa de combustível Tem mais turbo O Homem de Ferro, né? Que é o chefe Novos baús E você também encontra, né? Dois itens míticos, né? Que são os poderes aí do Homem de Ferro Então tá aí Esse novo local, né? Pra você poder explorar E dar uma averiguada aí na sua partida Como deu pra ver Tem muitas coisas novas Aqui nesse novo local do mapa Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Já deixa aí embaixo nos comentários O que você achou desse novo local do mapa Se você já explorou esse local Se você gostou dele ou não E também comente o que você achou Dos itens especiais aí Do Homem de Ferro, né? Os poderes míticos dele Se você achou justo, apelão Se você gostou, enfim Eu quero saber todas as opiniões aí de vocês E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like zê um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais novidades Da atualização massiva de hoje 14.10 Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui